Música Quem vê Silene com a mãe e as filhas gêmeas prematuras Maria Eduarda e Maria Vitória não faz ideia do susto que elas passaram nos últimos dias. Eu vi que ela estava engasgada, eu levantei, chamei minha mãe e meu esposo, saí correndo aqui para a sala, minha mãe pegou a neném no colo, viu que ela estava engasgada, colocou no braço e bateu nas costinhas dela, mas como que ela não tinha deitado muito, aí saiu só um pouquinho de leite, aí depois ela pegou e amoleceu o corpinho de novo. Uma história de pânico e desespero vendo a pequena Maria Vitória engasgada, a avó até tentou os primeiros socorros. Eu fiquei assim, sabe, sem voz, sem nada, falei, toma aqui, chama o marido, leva, do jeito que você estiver, você leva ele, leva ela porque senão ela não vai dar tempo nem chegar com vida lá. A caminho do hospital, lembraram de ligar para a emergência do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM. Liguei para o bombeiro, que eu vi que não ia conseguir chegar no hospital com a neném. E a ocorrência foi transferida para o soldado Sassi do Corpo de Bombeiros. E o socorro foi feito através das orientações ao telefone. Bom dia. Alô, o meu filho engasgou, amor. Tem alguém aí com você? Você está sozinho? Meu marido, ele está dirigindo. Pede para ele parar o carro. Andou, para o carro. Parou. Parou? Parou. Passa o bebê para ele. Passa o bebê para ele. Então, Du, pega ela aí. O que eu falar, você repete para ele fazer. Du, não vira ela assim, não. Fala para ele pôr a criança no braço forte dele. Põe no braço forte, Du. Ela virada. Vira de bruxo. De bruxo, Du. Isso. A cabeça mais baixa que as pernas dela. Cabeça para baixo, Du. Isso. Na hora que chegou na rodovia Assis-Chateaubriand, acesso à Presidente Prudente, foi que ela lembrou de ligar para a gente. Aí foi quando a gente começou a trabalhar, a passar o procedimento adequado e a gente percebeu realmente o nervosismo da mãe, que no caso nem foi ela que efetou o procedimento. Ela passou o filho para o pai, o pai mais tranquilo e ela foi repetindo o procedimento para o pai efetuar. Silene chegou a achar que a filha ia morrer. Ela vai morrer? Não, não. A gente tenta manter a calma, a melhor calma possível para poder passar para a pessoa que está solicitando o nosso atendimento com calma, com clareza e que ela efetua o procedimento também da melhor maneira possível. Antes de entrar no serviço, eles fazem meia hora de treinamento para quando entrar a ocorrência por telefone, ele conseguir transmitir a calma e conseguir explicar também de uma forma mais eficaz para o solicitante, porque ele tem que primeiro acalmar e depois conseguir orientar para a pessoa fazer as manobras. E nesse tipo de situação, duas coisas são essenciais, manter a calma e precisão na hora de agir. Foi isso que salvou a vida de Maria Vitória, que hoje recebe o carinho da vovó e da mamãe Silene. E se não fosse o bombeiro, ajudar ali naquele momento? Nossa, minha filha teria morrido. Teria, não tinha chegado. E hoje, ver sua filha aqui nos seus braços, como é que é? A felicidade é um amor que não tem explicação. Graças a Deus, correu tudo bem. E quando tem esse resultado positivo, né? De sucesso aí, de poupar uma vida. Como é que é isso para você também? É gratificante. É muito gratificante. E na mesma noite, o soldado Sassi atendeu outra ocorrência de engasgo. E percebemos o desespero da mãe. Por favor, me aloca, meu filho. Ele morto. Ele engasgou com leite. Por favor, me ajuda. Dois casos efetuados com sucesso. Mas receber esse tipo de chamada é frequente no COBOM, Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de Presidente Prudente. Por isso, os casos de engasgo ou engasgamento, que é a incapacidade de respirar devido à obstrução da garganta por um corpo estranho, sólido ou líquido, é muito mais comum do que imaginamos. Principalmente em bebês e crianças de colo. Mas muitos pais não sabem como agir nessa situação. Este diretor clínico do Hospital Unimed demonstra o que fazer. Basta a gente sentar numa cadeira, fazer o apoio no antebraço, tentar deixar a mandíbula dele apoiada na mão e tentar deixar a cabeça mais baixa em relação à nádega do bebê. Quando é líquido, normalmente essa manobra já é suficiente para o desengasgo. Mas se mesmo assim persistir o engasgo, basta só dar cinco tapas nas costas do bebê com uma certa força. Um, dois, três, quatro, cinco. Que ela já é suficiente para fazer com que esse líquido que esteja fazendo com o bebê engasgue, ele desengasgue. Se mesmo assim, após esses tapas persistir, a gente volta o bebê para outro antebraço e faz cinco compressões no tórax do bebê. Ou vendo que não está tendo eficácia, é importante acionar o serviço de emergência para que não atrase esse engasgo. E nesses casos, nunca coloque a mão na garganta da criança, para não piorar a situação. O diretor clínico também explica o que jamais deve ser feito. Na ansiedade, a gente pode fazer uma manobra que é perigosa, que é o chacoalho do bebê. Isso não deve ser realizado. Por quê? Porque corre-se o risco dele ter sangramento do sistema nervoso central. Ele ainda diz que o engasgamento pode provocar sequelas graves. A principal delas é a parada cardiorrespiratória, por falta de oxigenação, e pode levar o indivíduo à morte. Então, a melhor forma de evitar esse incidente é a prevenção. A principal prevenção nos bebês, principalmente naqueles recém-nascidos ou bebês muito jovens, que mamam predominantemente líquido, que é o leite materno ou leite, é botar sempre para rotar por 20 minutos, logo após as mamadas, deixar esse bebê deitado de barriga para cima com a cabeça levemente lateralizada e deixar um leve decúpto. E, nos casos dos sólidos, tentar observar, fazer uma impressão inicial para ver se há algum material que esteja ao alcance das crianças, que seja possível a ingesta e possível engasgamento. Além do eficiente trabalho do Corpo de Bombeiros, os beneficiários da Unimed Prudente contam com os serviços Medline e SOS, que podem ser contratados pelo telefone 2101 8320. Num caso de uma emergência, você consegue um socorro, você faz a solicitação por telefone, explica qual é o seu caso. Essa central de regulação vai fazer uma seleção e uma análise do caso e envia o socorro necessário para a sua residência. Dependendo do caso, é removido ao hospital ou a resolução se dá no próprio local ou por telefone. Legenda Adriana Zanotto